Ave Maria do... Osso, osso... Solve, solve, solve. Deixa eu ver aqui... ... E a fomeginha... E a fomeginha... E a fomeginha... Essa larga missão, né? 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 Pra quem? Já tô indo Não tô jogando aí, tá pra assinar o vício, gente Não, rapaz, né? O que é que tem, amor? Não Tô fazendo, tá fechado, vem, ó Volto já Beijo, né? Beijo, né? E aí Kano? How's that? Obrigado. 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 Eu tô vendo ela. Eu lasquei, agora bugou. Estão vivos ainda. Tchau. Essa escrava. Estou sem ralho é um vídeo eu 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 não vi a comentário, a senhora comentário, sei lá Desculpe, negadinha, espera, está aí Não, 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 não Não, 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 não e não tinha de barra de meio do coco desculpa essa zoada de fundo aí é por causa da minha irmã que é pequena agora eu faço o mesmo erro não duas vezes o cara tava de duas barras que eu tava trocando com o velê onde tá aquele barro assim né derramam só um barro na capa dele cara me cheira eu não tinha de caro eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba, velho. Tchau. 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 E aí, mano, se eu tivesse umas minhas boas, eu ia ajudar vocês, né? Tem três caras dentro dessa casa aí, Japa. Só que dois estão sem arma, japonês. Tem um ainda aí, tem um ainda aí atrás, não sei, tem um ainda atrás, não sei. Ô, Japinho, MP40 na sua frente aí. Ah, mas aí, viado, vem aí. Vamo aí, caguinho, vem aí. É que quando ele tá ficado, não fica. O cara tá me marcando ali, viu? Fica aí que eu tô ficado. Eles me meteram o pé, isso que tá atrás tá ali, viu? Fica a pé. Ó, tem um ruim, obrigado, tem um ruim aí, obrigado. E aí? E aí? E aí? Tem dois séries que tem meado. Tem dois? Tem dois, já. Mais um, cuidado. Tem dois. E aí? Tem dois. O que eu tô ficando? Tem dois, hein? Tem dois? Tem dois. Tem dois. Mas... Já tá meado, 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 já tá meado. Meado, é chato. Meado, chato. Um tiro, um tiro, um tiro. Parece um bralder mesmo. Tá bem, meu. Tá bem, tá bem. Vai, tá meado, tá meado. Vai. Vai, clica no destru, clica no destru. Destru. Valeu. Mano, tô sem que, tô sem que. Ég er meina hæg. OK. Sér það er ennig, er það er líka við segja? Nei, hvað þeim ekki? Ég vissi ekki? Ég er hún ekki. Það er mér, ég? Ég er að fóri reis þstað, markiður. Ég mér er öfram. En hún er mjög ekki. Og hún er að segja hann. Ah, pega aí, já tô lá. Vocês lutearam aqui, Tô? Tanto, não. E MP40, Japinha? Valeu, vou pegar ela. Deixa eu ali em cima. Os caras que a gente matou foi os que estavam ali em cima? Os que estavam aqui embaixo, pra dizer? Sim. Oi, Japinha. Você não tinha aquela skin de MP40 que sai meio com as estrelinhas da MP? Eu tô no novo. Eu tenho quatro skins de MP40. Dá pra mostrar no lobby. Tem uma do branquinho, tem uma do estrela. Mas por que você não tá com nenhuma skin? Eu tinha ganhado uma por alguns dias. Aí eu peguei aqui. O placão, ó. Ó, brinca. Tem munição de RR sobrando? Não tem nem pra mim. Tô mal, hein? Tô mal. 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 Ô, Samurai. Você joga com a arma de AR em primeira posição? O Japinha joga em primeira arma de ruxa. Ô Samurai, você faz live na Buia? Só depois vou seguir o celular Só na humildade Veja aqui, o Pitch aqui É o que você tá aqui Eu tô com certeza Olha esse carinho de samurais Obrigada. É, dál e tótt. É, sagði, dál eitthvað? Þetta fætið að kemlaða? Ég bara að fá að gæti. E aí E aí E aí E aí Não, graças a Deus não, eu queria estar namorado, graças a Deus. Vem cá, eu não vou caipar dele. Alguém tem? Alguém tem? Alguém tem? Alguém tem aí pra emprestar? Eu só tenho um lá. Alguém tem? Alguém tem? Alguém tem? Alguém tem? Alguém tem um colete aí também? Depois equipa aquele MP40 do ano novo. É mó uma massa, mano. É um novo? É, mano, tô tocando aí cabeça de papel ainda. Mas tudo bem, quero um. Ficou bom. 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 Vai, samurai, vai que eu tô te vendo garoto. É uma lenda. É, né? Quem sai, três e ficará vivo. Mano, eu tô com três. Ô, tem um pãozinho aqui de mão. Se eu quiser achar uma boa coisa com uma coroinha aí, não sei o outro. É, é. Entra, ég er ég að byrja. Ég verður eitthvað heim. Ég er ég langa eitthvað. Isso é isso aí! É isso aí. Eu não estou indo, não. Eu estou indo, não. Samurai. Essa é para acabar aqui. Eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Não, você não tem nada. Vamos lá, japinha. Olha? Olha, eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo. Não, eu estou indo. Eita! Aqui tá ali! Mano, eu quero ir ao samurai! Eu quero ir ao samurai! Eita! 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 Segura, samurai! Ah, puxando aqui! Eu quero ir ao samurai! Eu quero ir ao samurai! Na escada! Na escada, samurai! Opa! Deitou a escada? Deitou a escada? Deitou a escada? Deitou a escada? Ó, o cara vindo aqui ó! Tiro marcado Eu que sei, Samurai É que hoje é errado, mas foi Então você vai dar pra ele, né, Marcos? Ou seja, Marcos, você pode fazer as piadas, mano, que a moral tem Melhor que eu não tivesse um rinchadão até que tava bom O cara aqui Tô sem granada, se eu tivesse uma granadinha Ah, o gel não saiu, o gel não saiu, dá pra sovar Não, relaxa, tem gel ali, tem gel ali, tem gel ali Tem dois gel, tem dois gel no boludo, só pegar Não, o ruim foi aceito Só corre, Jada, só corre, só corre Acho que eu vou morrer, Pia Ah, pô, os caras ali marcou, hein, dúvidas É da mãe Mais um pouquinho eu pego platina 4 Seis Bora, tropa Bane, bane Ô, Japinha Calma aí, rapidão Ô, Samurai Mano, seguinte, fica fazendo aí tua live, tá ligado? Vai jogar mais uma partida, só não botar o telefone pra carregar E daqui a pouco tem uma sala, tá? É isso, até 10 minutos É isso, até 10 minutos É isso, até 10 minutos Ó, menina da nossa, Junior, a Johnny Ô, Japinha Fala, tu? Ô, mano Ó, a sala vai ser daqui a 10 minutos, tá? Que sala do que? Ô, Zé O dos casados contra o solteiro Cê tá lá também, bora Cê tá no solteiro O time do solteiro, nossa, aqui É esse time aqui, beleza? Beleza? Beleza Mas quem vai ser os casados? É a Jennifer da nossa guilda Ela e o cara que ela gosta E um casal que ela arrumou Beleza? Ah, bora Beleza O solteiro, o solteiro é mais feliz Bora mostrar pra eles que o solteiro é mais feliz Tá, 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 tá Aqui a 10 minutos Eu não vou jogar Eu posso ficar pelando? Pode ficar pelando Pode ficar pelando Você vai jogar, Renan Você vai brincar Beleza Daqui a 10 minutos Eu tô pronto Daqui a 10 minutos Que já tá abrindo a tarde Ei, mas o Renan namora, troca Não, Renan tá Não tô namorando Não tô namorando não, Dutis Tá louco? Ah, seu vagabundo Tu disse que tu tava namorando Vou te fazer Não, eu disse que ia dar certo Não que eu tava namorando Estava fechado Estava fechado Vou jogar aqui só o CS e pronto Eu tô só pra carregar pro X1, mano Isso aí, mano Eles são tudo doido São tudo gordo Gordo messo É só 40 minutinhos lá Pra fazer uma missão Tá, meu Deus É aqui, oi, tá? Ah, meu Deus Ah, meu Deus Puxa maria Rápido, é só Eu não tô bugado não Tem que aí Gosto Eu ainda cair Gosto Eu já joga De 18 Deu um capa cagado Os caras Tão aqui Caramba, mano Caramba, mano O cara pra comer aqui, velho Caramba, nossa Quero se tu não morra agora Bicho, você joga de jeito O cara que cai na minha frente, mano Caramba, minha O cara que cai na minha frente, mano e aí e aí mano eu esqueci, mas os caras fazem uma amizade, uma amizade e aí meu amigo, você tá vendo? os caras papanem aqui e aí tem um aqui da porra mano tá fazendo aquele cara ele não morreu velho não acredito eu já tô indo agora tira não sei ah não ficou este aí cara com meu famoso aí mano os caras não comprei nada eu peguei um cara da mesma guilda eu peguei um cara eu peguei um cara caramba os caras papai miyaki pai 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 E aí se vocês quiserem seguir aí pode seguir eu sigo vocês se jogava não estou jogando fora por causa que é para estourar o céu deles E aí ah agora Agora, parte do lado Fiquei em quarto, com dois kills Tá bom, tá bom Acaba aqui matando Papá mesquil 45 O que é isso? Ah, que é privacidade Agotei Ah, menina Negada, falou Valeu E me segue aí